Na cidade de Santana, Santana do São Francisco, no interior de Sergipe, 60% da população trabalha ou já trabalhou com artesanato de barro. O outro olhar de hoje vai mostrar como é a vida de alguns desses artesãos. Muitos escolheram a atividade por amor à arte, mas outros pela falta de emprego no município. A reportagem é de Anderson Ribeiro e Álvaro Miller. Nessa fase de 18 anos eu comecei essa matéria, essa batalha aqui de artezão. Não, não estão estudando agora, eles não querem seguir essa carreira não, porque essa carreira não dá certo para eles não. Eles querem alcançar um objetivo melhor. Estou com 58 anos, a tendência é ficar por aqui mesmo até o fim da vida, até o dia que Deus quiser. Eu tinha aproximadamente uns 14 anos. Eu ia de bicicleta, um sujeito vinha num carro e aí me atropelou. Aconteceu esse acidente e eu comecei a ajudar na cerâmica e era criticado por muita gente. Tem gente até que falou, você não aprendeu quando tinha as duas mãos? Como é que você vai aprender agora? É o dom de Deus, né? Aqui é onde nós tiramos o barro para nós trabalhar. Quem tem a máquina, como vocês acabaram de ver lá, é passado naquela máquina. E quem não tem é na base da mão. Corta com enxada, pisa para lá, pisa para cá. Com meia hora ele está prontinho para trabalhar. O procedimento aí é rolar os bolos, a quantia da peça que é para fazer, se é grande, se é média, se é pequena. E aí já vai para o torno para fazer. Depois faz a peça, aí vai deixar ela endurecer. Quando ela endurece, aí vai dar o acabamento. Depois do acabamento, ela vai para o sol para secar. Depois de secar, ela vai para o forno ali para queimar. Ali é aproximadamente 8 horas, 9 horas de relógio. Aí ele está prontinho, queimado. Depois dali, vai para a pintura, né? Para ir viajar para diversos lugares, como para Salvador, São Paulo. Eu termino essa escultura, como eu olho para os olhos dela, né? Eu acho que está vivo. Como diz a história, é da vida ao barro. Esse é o meu trabalho. Quando eu termino, me sento no banco que tem aqui, fica admirando. E aí E aí E aí E aí Obrigado.